Música Querido irmão, querida irmã, hoje já é dia 10 de janeiro e o tempo vai caminhando, daqui a pouquinho nós já estamos na metade do mês. E o texto de hoje, para o nosso momento de reflexão aqui no canal 38, vai nos ajudar a compreender esse caminho progressivo do conhecimento e da permanência no Senhor. Vamos então escutar o texto que nos ajuda a vivenciar esse processo de aproximação nesse dia 10 de janeiro. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou a mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O texto vai nos apresentar uma realidade meio cruel. É bela, porque Jesus auxilia, expulsa, cura, mas o povo está interessado nas curas e não na pregação de Jesus. Veja que quando Jesus fala assim, Vamos para outras cidades, porque lá devo pregar. E não fala, lá eu devo curar. Muitas vezes a fé é mobilizada por interesses. E nós acabamos compilando o nosso jeito de ser pelos interesses da nossa vida, pelas necessidades que assim afirmamos, mas não por aquilo que realmente Deus tem a nos oferecer. Quando o Senhor nos fala, não são apenas favores que são concedidos. Quando Deus nos fala, Ele mobiliza a nossa existência a agilizar de uma forma diferenciada aquilo que necessariamente nos coloca adiante de contextos e ações que colocam em nós realidades muito peculiares e que nos ajudam a vivenciar e encontrar a beleza do Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, vivamos esta realidade de mais escutar o Senhor do que pedir. As nossas orações deveriam ser momentos de escuta e não tanto realidades que nós temos de pedidos. Façamos esse movimento de escutar mais e de poder pedir menos. Deus já nos oferece muito. Tenhamos um coração grato e ouvidos abertos para acolher no coração a vontade do próprio Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.